Olá, hoje é sexta-feira, 4 de novembro, e esses são os principais destaques da manhã. A Polícia Federal prendeu hoje 22 pessoas por tráfico internacional de drogas. Elas são suspeitas de distribuir entorpecentes produzidos no Paraguai, nos estados de Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Segundo as investigações, o grupo movimentou pelo menos um bilhão de reais. O governo do Rio de Janeiro anunciou nesta manhã um pacote de medidas para sair da crise. De acordo com o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, os salários do governador, do vice e de secretários serão cortados em 30%. O número de secretarias também vai diminuir. De 20, elas serão reduzidas para 12. O governo também pretende cortar programas sociais como o aluguel social e o renda melhor. Os reajustes concedidos há dois anos também devem sofrer mudanças. Eles serão pagos agora, somente entre 2020 e 2022. E hoje à noite tem um mega show em São Paulo. O DJ David Guieta toca no Espaço das Américas e amanhã vai para Florianópolis e Porto Alegre. No domingo, dia 6, é a vez dos goianos assistirem a apresentação de um dos maiores nomes da música eletrônica. Acompanhe outras notícias em veja.com. Até o próximo giro! Música 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 Música